Aê galerinha, que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área videoóloga, direto do Tintal Oficina e dando continuidade ao nosso curso de refrigeração na praia. Na videoaula de ontem, gente, ensinei a vocês como colocar no manifold analógico o vacuômetro e a bomba de vácuo para efetuar a evacuação do sistema. Depois, muitas perguntas rolaram, gente. Qual é a marca da minha bomba de vácuo? Quantos micros tem que ficar para ser um bom vácuo? Então, gente, eu vou tirar todas essas dúvidas para vocês. De antemão, eu peço a vocês, quem não for inscrito no canal, que se inscreva, deixe um like, um comentário e compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês. Toque no sininho de notificações em todas para receber videoaulas na índole. Vamos lá, perguntaram qual é a marca da minha bomba de vácuo. Gente, a marca da minha bomba de vácuo é TIP. É uma bomba de vácuo de meio CV, de duplo estágio. E é um dos preços mais acessíveis, essa da marca TIP. É uma bomba muito boa, gente. Eu já utilizei outras dela, essa daqui é nova. Já utilizei e são muito boas. Essa daqui é o modelo VP260 MD. Sem CFM, duplo estágio. Gente, quando vocês compram a bomba de vácuo, compre duplo estágio que ela tem duas câmaras de vácuo. E dá um vácuo com mais rapidez e mais segurança. A questão do nosso vácuo-ômetro, gente. Existe várias marcas, Mastecuda, Shuri. Tem várias marcas de vácuo-ômetro. Esse meu é da ELS, não temos patrocínio, mas tem mais de 100 anos no mercado. Eu recomendo. Esse vácuo-ômetro é muito bom. Nossa bombinha de vácuo, gente. Também recomendo da marca TIP. É muito boa. Mas quem preferir, Novastecuda, é boa também, viu, gente. E agora um preço mais caro. Tem da Shuri também. Tem outras marcas aí, vocês pesquisam. Vácuo-ômetro também. Utilize sempre o vácuo-ômetro digital, gente. Porque o analógico, ele não dá com exatidão, corretamente, para a gente ter a certeza de que está tendo um bom vácuo. Para depois a gente colocar a nossa carga do nosso fluido refrigerante. Então tem que ser com bom vácuo. E o vácuo tem que estar abaixo de 500 microns. De 500 microns para baixo é um vácuo aceitável. Acima de 500 microns não é um vácuo aceitável, viu, gente. Então vocês têm que dar um vácuo de 500 microns abaixo. Vou mostrar a vocês aqui que a minha bomba de vácuo de 6 CFM está dando um micro de 464 e baixando. 462, está vendo? 465, vou ligar aqui para vocês verem. E baixando. Então, galerinha, estando abaixo de 500 microns, vácuo aceitável. E eu dá dúvida também, professor, dava vácuo. Ligando no jogo Manifold, no conjunto Manifold, no manômetro de alta, o vácuo ônibus, gente, é só um guia. A bomba está funcionando. Olha aí. 464, 462, está oscilando. 65, 64. Está oscilando, está vendo, gente? A bomba está funcionando. Ainda está abaixando. Abaixo de 500 microns, é um vácuo aceitável. Então, galerinha, espero ter respondido o vácuo a vocês. Comprem bomba de vácuo. A marca fica a critério de vocês, de duplo estágio e acima de 6 CFM. E vacuômetro, só digital. Galerinha, professor Marinho está se despedindo. Fui, é nóis. Fui, é nóis. Fui.